Alô, pandeias, bombogiras, salve a rainha do cabaré, salve, salve, dona Rosalina, alô, pandeia, laruíe, laruíe. Mas quem é ela, mas quem é ela, mas quem é ela, aquela linda mulher, laruíe. Mas quem é ela, mas quem é ela, mas quem é ela, rainha do cabaré, mas quem é ela, mas quem é ela, aquela linda mulher, mas quem é ela, mas quem é ela, é bombogira, rainha do cabaré, laruíe. É Rosalina com seu vestido de seda, que até brilha nesta noite de luar, é bombogira, rainha Rosalina, cintura fina, ela vem pra trabalhar, alô, pandeia, o seu sorriso brilha como a luz do sol, sua beleza vem nos irradiar. É bela moça, moça faceira, esse seu brilho vem para nos encantar, laruíe. Ela trabalha na linha do cabaré, ela trabalha na linha do cabaré, ela é filha do compadre Lucifer, tudo é possível para Rosalina, afirma conto aos seus filhos de fé. É Rosalina, rainha do cabaré, ela tem encanto, luxúria e poder. Vestido longo vem trazendo seus mistérios, com essa moça as demandas vão vencer, laruíe. Vestido longo vem trazendo seus mistérios, com essa moça as demandas vão vencer, é mojubá. Mais quem é ela, mais quem é ela, mais quem é ela, mais quem é ela, aquela linda mulher? Mais quem é ela, 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 aquela linda mulher? Mas quem é ela, mas quem é ela, é Pombogira, rainha do cabaré